Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan, eu sou motorista UberX aqui em Recife, Pernambuco E eu comecei na Uber em julho de 2016 Desde lá eu sempre fui muito focado em fazer metas diárias, então todo dia eu tinha uma meta a cumprir Mas após analisar os meus números e verificar o tanto de tempo que eu gastava para cumprir as minhas metas diárias Eu comecei a ficar preocupado em relação a minha lucratividade E foi dessa preocupação que eu decidi procurar por outros motoristas e procurar ajuda, realmente Procurar uma ajuda e saber como lucrar mais com a Uber E a minha ideia principal foi procurar na internet por motoristas com mais qualificação do que eu Pessoas que estavam na Uber há mais tempo do que eu E aí foi quando eu encontrei o Marlon e conheci o curso Motorista Top O curso do Marlon me ajudou principalmente a me posicionar melhor na minha cidade A me posicionar melhor e trabalhar nas horas corretas, nas horas de mais lucratividade da Uber Então hoje, graças às estratégias do curso Motorista Top Eu consigo bater as minhas metas diárias com muito menos trabalho do que eu batia no começo da minha carreira como motorista Uber Então eu só tenho a agradecer a todas as dicas que o Marlon e o curso Motorista Top me forneceram E se você tem alguma dúvida em relação a adquirir o curso ou não Eu peço que você dê uma chance ao curso Experimente Adquira o curso Motorista Top e vem ser top junto com a gente Valeu, abraço!